O melhor futebol do mundo, e olha o Rodrigo, já bota a bola na frente, o Rodrigo! Pra ele vem cruzamento, um bola desviada lá dentro, leva, toque do Camavinga, deu um rebote de primeira! Na tra... um foguetasso no travessão! Olha o Roneu de novo... Cida do Mendila pela esquerda, cruzamento, no alto toque, pra trás o Rodrigo engatilhou, voltou, Valver! Daqui a pouco ele vem, ó, a condição é boa do Bellingham! Condição boa, o Bellingham botou na frente! Também Christensen, obviamente lá dentro, leva, jogada ensaiada, Pedro ajeitou, perna direita, rolou de volta pra Dembélé! Gol! Sabe aquela jogada ensaiada? Que eles ensaiaram direitinho? Que eles ensaiaram... Passou pedindo... Carmarral, ele levantou! Último... O árbitro deu o pênalti! Tá nesse primeiro tempo! Pra bola, Vini Jr! Vini! Vai avançando pra Dembélé, tá dentro da área... Dois desse primeiro tempo, Rodrigo, pé direita! Que cobrança do... O Vini, Vini, Mendy, Cruz, a... Eu acho que o que o Barcelona projeta é o Pedro. Deixa eu ver essa bola longa pro Dembélé, de cabeça, mergulhou, curto A! Tomou uma cacetada aí! Deixa eu ver essa bola aqui, veio pra área, bateu na cabeça do Lewandowski... Bate, rebate, Vini Jr! Travessou! De cabeça do Lewandowski, trave de novo! Vez pedindo impedimento ao ignorância do Vini, né? Mas a impressão que deu é que o Ronaldo já... Vamos ver o Dembélé! Tá em jogo o Dembélé! Jogo maluco! Falta a dura do De Jong, vai fechar o tempo... Fechou o tempo no Texas! O americano, o nacional direto dos Estados Unidos... O Pedro tentou pra Lewandowski, pega a direita, voltou! E aqui vem o Vini, perna esquerda isso! Modric! Era aprimorando o Dembélé, perna esquerda! Rodrigo tenta encontrar alguém... Encontrou Tio Amelira! Incrível! Vini tentou girar, foi pro chão, o bato vai dar falta! Falta do... O Courtois, depois, abriu os braços... Pé direito, o Rodrigo! Vini Júnior... Opa, ele... Vem ganhar o Madrid aí, dá cruzamento de Alaba, passa por todo mundo... Sobrou no peito do Tio Amelie, vem balaço! Vem cruzamento, vem bola pra área, no alto o Tio Amelie... Tony Kroos, sai jogando errado, o Gamadri ficou sentindo o Tony Kroos... Vem Fermin Lopes! GOOOOOOOL! Tuba! E aqui vem-se embora, o Barcelona de novo! Chapéu no Courtois, pintou mais um! GOOOOOOOL! FEDRO ANTORRI! GOOOOOOOL! 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 Obrigado.